O estruturalismo foi uma escola de filosofia que esteve na vanguarda da tradição filosófica continental por alguns anos na década de 1960. Desta vez, na vanguarda, embora breve fosse crítico, marcou um ponto de viragem, uma ponte entre o existencialismo que dominou a tradição continental desde a Segunda Guerra Mundial e para uma nova paisagem intelectual que tem sido frequentemente capturada sob os rótulos de pós-estruturalismo e pós-modernismo. Neste episódio veremos o que é o estruturalismo, por que foi tão revolucionário e por que foi superado tão rapidamente. O estruturalismo de Saussure não pode ser entendido sem referência ao trabalho de Ferdinand de Saussure. Em um episódio anterior do canal, analisamos a reorientação revolucionária da linguística de Saussure com a semiologia ou, como hoje é conhecida, semiótica. Esta obra de Saussure fez dele o pai retroativo da tradição estruturalista. Na linguagem de Thomas Kuhn, Saussure deu origem ao paradigma dentro do qual o estruturalismo funcionava e foi um exemplo de como deveria ser uma análise estruturalista. Em seu trabalho publicado postumamente, Curso de Linguística Geral, Saussure fez uma série de distinções importantes que lançaram as bases para esta tradição. A ideia mais importante para os propósitos da nossa visão geral do estruturalismo é a distinção de Saussure entre parola e langue. Estas são duas palavras diferentes para a linguagem que têm significados ligeiramente diferentes para o linguista suíço. A liberdade condicional é o trilhão e um uso da linguagem, pois é usada em todos os lugares, todos os dias. É a linguagem em movimento. Mas por baixo desta superfície de linguagem em constante mudança existe a langue, a estrutura da linguagem que dita o funcionamento da liberdade condicional. A relação entre langue e liberdade condicional é muito parecida com aquela entre as regras do xadrez e um determinado jogo de xadrez. As regras fornecem uma estrutura que dá significado e ordem aos movimentos individuais em um determinado jogo de xadrez. Da mesma forma, a langue fornece a estrutura da linguagem dentro da qual ocorrem nossas interações cotidianas e derivam seu significado. Esta distinção entre a superfície empírica da linguagem e a sua estrutura subjacente oculta provou ser uma grande inspiração para os filósofos franceses das décadas de 1960 e 1970. O que é estruturalismo? Com essa base estabelecida, vamos falar sobre o que é o estruturalismo. No sentido mais amplo, o estruturalismo é uma forma de perceber o mundo humano em termos de estruturas. Isso já nos é familiar quando olhamos para o mundo físico. O mundo natural, seja uma supernova, um quark ou um gene, são instâncias individuais que operam por regras subjacentes. Cada supernova, quark e gene são diferentes, são a liberdade condicional do mundo natural. Mas sustentando-os está a estrutura oculta das leis físicas que os cientistas desvendaram nos últimos séculos. Das leis de Newton ao trabalho de Watson e Crick, a humanidade tem descodificado a língua do mundo natural e o conjunto oculto de estruturas que tornam o mundo físico previsível e permite o progresso da ciência. O estruturalismo é a transposição desta visão de mundo físico-científica para o mundo humano. Na sua essência, o estruturalismo está na crença de que este mundo humano está sujeito a tal linguagem e que podemos discernir essas estruturas. Saussure foi o filósofo pin-up dos estruturalistas. A sua análise da linguagem deu aos estruturalistas a confiança e o exemplo, na linguagem cuniana, o exemplo paradigmático, e de como este trabalho poderia ser realizado. Mas Saussure não foi a única inspiração para os estruturalistas. Assim como os existencialistas dos anos 40 e 50 lançaram a sua rede até pensadores do século XIX como Kierkegaard, Nietzsche e Dostoyevsky, os estruturalistas lançaram a sua rede não apenas a Saussure, mas também a Sigmund Freud e Karl Marx. A reputação estruturalista de Marx vem do seu materialismo dialético, no qual ele argumenta que as estruturas subjacentes da sociedade e do trabalho, as condições de classes socioeconômicas, determinam todas as atividades superiores. Assim, a religião é ópio para as massas e a filosofia, a arte e a política são todas reflexões superficiais da estrutura subjacente mais profunda das preocupações materiais. Freud foi outro protoestruturalista lendário porque minou o mito do agente livre e consciente que estava na espinha dorsal da tradição judaico-cristão ocidental desde a história de Adão e Eva. Freud mostrou que quem somos como indivíduos é determinado muito menos pela superfície da mente, pelas palavras e pensamentos que pensamos conscientemente sobre nós mesmos, do que pelas estruturas profundas e ocultas da mente inconsciente. Mas indo além de Saussure e dos protoestruturalistas, nas décadas de 1960 e 1970, os estruturalistas propriamente ditos aplicaram este tipo de análise a campos tão variados como a psicologia, a antropologia, a história e a sociologia. Os estruturalistas as ideias do estruturalismo são demasiado variadas e dispares para caberem num único episódio. Tal como o existencialismo, o pós-estruturalismo ou a filosofia analítica, é um termo abrangente que serve mais como um recipiente útil do que como um conjunto rigorosamente definido de princípios partilhados. Dito isto, vale a pena dar uma visão geral de quem foram os principais intervenientes e como aplicaram as ideias do estruturalismo. O pioneiro e mais famoso dos estruturalistas foi Claude Lévi-Strauss que, em muitos aspectos, foi para o estruturalismo que Sartre foi para o existencialismo. O reduto de Lévi-Strauss foi a antropologia cultural. Ele deixou a França para lecionar no Brasil e passou muito tempo na Amazônia observando tribos indígenas. Ele examinou fenômenos sociais como estruturas de parentesco, mitos, práticas culinárias, religião e ideologia e procurou a estrutura subjacente. A abordagem estruturalista mais famosa da mitologia é, sem dúvida, o herói de mil faces, de Joseph Campbell. Campbell, embora não fosse um estruturalista, foi fortemente influenciado por Lévi-Strauss e seu trabalho é o exemplo perfeito do projeto estruturalista de desenterrar estruturas subjacentes, neste caso expondo a estrutura monomítica da jornada do herói que se esconde sob a liberdade condicional superficial de um milhão e um. Mitos individuais Além de Lévi-Strauss, houve o lendário psicanalista Jacques Lacan, que explorou as implicações filosóficas do trabalho de Freud e aplicou a lógica matemática e a topologia à psicologia da humanidade. Houve Roland Barthes que aplicou a análise estrutural às relações culturais, de forma mais famosa em seu livro Altamente Divertido Mitologias, no qual o filósofo francês aplica a análise estrutural a tudo, desde luta livre e sabão até margarina e a aparição dos antigos romanos nos filmes de Hollywood. Houve também Michel Foucault, cujos primeiros trabalhos, apesar dos seus posteriores comentários ásperos em contrário, são clássicos do pensamento estruturalista, nos quais ele aplicou a análise estrutural à história da punição, da doença mental e ao próprio conhecimento. Fora da linha principal francesa do estruturalismo, o pensador mais famoso da escola foi um cientista, o psicólogo do desenvolvimento Jean Piaget. Num episódio anterior do canal, vimos o modelo de desenvolvimento infantil de Piaget e as quatro fases de desenvolvimento pelas quais cada criança passa até chegar à idade adulta. Piaget é incomum entre os estruturalistas porque é um cientista rigoroso, e não um cientista social, e faz parte da grande tradição científica, e não da filosófica. Mas em 1970 Piaget escreveu um livro chamado Estruturalismo, no qual explorou as conexões entre sua forma de estruturalismo e campos como matemática, física e biologia. Nos últimos capítulos do livro ele volta sua atenção para o estruturalismo de seus colegas das ciências sociais. Embora tenha muitos elogios a Lévi-Strauss e muitas críticas a Foucault, em última análise ele encontra mais água de banho do que de bebê nas aplicações do estruturalismo nas ciências sociais. Piaget e os fracassos do estruturalismo como ciência ou trabalho de Piaget serve para destacar muito do que deu errado com o estruturalismo. Estruturalismo é a crença de que existe uma estrutura subjacente a qual as atividades humanas aderem. Esta natureza abstrata significa que estas estruturas não são diretamente observáveis. Tudo isso levanta a questão em como descobrimos essas estruturas. Embora a obra de Lévi-Strauss tenha causado grande entusiasmo e, como a maior parte do estruturalismo, tenha sido uma jornada intelectual eletrizante, em última análise, não passa de espuma. O trabalho de Lévi-Strauss em antropologia é mais louvável pela inspiração que forneceu aos potenciais antropólogos do que por quaisquer conclusões rigorosas que resistiram ao teste do tempo. Já em 1970, o antropólogo da Universidade de Cambridge, Edmund Litt, escreveu sobre Lévi-Strauss, e mesmo agora, apesar do seu imenso prestígio, os críticos entre os seus colegas profissionais superam em muitos discípulos. Em ciência. Ele estava tentando discernir a estrutura do mundo natural, mas trabalhando na poltrona seus resultados estavam longe de ser rigorosos. Como diria Kuhn, embora fosse um cientista, o resultado líquido do seu trabalho ficou muito aquém do rótulo de ciência. Em comparação, o trabalho de Piaget é um estruturalismo apoiado por um esqueleto sólido de ciência. E embora o trabalho de Piaget esteja longe de ser isento de críticas, ele tem por trás o rigor de décadas de experimentos e todo um campo de cientistas trabalhando na mesma direção. O trabalho de Piaget instaurou um paradigma no campo da psicologia do desenvolvimento que o trabalho de Lévi-Strauss nunca alcançou na antropologia acadêmica. Esta foi a falha do estruturalismo nas ciências sociais. Com as obras de Lévi-Strauss, nunca atingiu um rigor que merecesse o rótulo de ciência e, no entanto, foi o trampolim muito importante a partir do qual o pós-estruturalismo saltou. A crítica de Derrida na obra escrita é diferença de 1967, já que Derrida desferiu um golpe mortal no estruturalismo que marcou o início do pós-estruturalismo. A sua crítica à escola surge de um ângulo diferente do de Piaget e, no entanto, há uma sobreposição surpreendente entre as suas avaliações. Derrida vê o estruturalismo como algo que vai muito além de socir até Platão. É a história da metafísica ocidental em busca de estruturas eternas e imutáveis. Ele está se referindo às ideias de Platão e às formas eternas e imutáveis das quais emergem todas as instâncias particulares. Assim, em Platão, temos a langue como o domínio arquetípico das ideias e temos o mundo material como a liberdade condicional dessas ideias. Todas as cadeiras são instanciações individuais da ideia arquetípica cadeira, assim como todas as boas ações são instanciações individuais da ideia arquetípica do bem. E assim você tem a linguagem das ideias e a liberdade condicional da experiência individual imediata. Derrida critica esta ideia estruturalista como sendo míope e perdendo mudanças e casos individuais no seu foco na estrutura. Isto se encaixa perfeitamente com a crítica de Piaget ao estruturalismo nas ciências sociais. Em seu livro Estruturalismo, de 1970, Piaget critica a concepção de estrutura de Lévi-Strauss como estática, atemporal, antifuncionalista e não deixando lugar para a atividade do sujeito. Ele vê seu próprio estruturalismo como estando completamente em desacordo com isso. Vindo de uma base científica mais tradicional, é difícil pensar nos estágios do desenvolvimento humano como sendo atemporais e estáticos, em vez de evolutivos e mudando ao longo do tempo. Mas é nisso que Piaget e Derrida criticam a linha principal do estruturalismo e é uma camisa de forças atemporal e imutável que a vida humana deve respeitar a de infinito. Piaget aborda isso de um ângulo científico, enquanto Derrida aborda isso de um ângulo linguístico, mas ambas as críticas apontam para a mesma tensão fundamental, uma tensão que existia na filosofia ocidental mesmo antes de Platão, da interação entre o ser e o devir, entre a mudança e a ordem. É o mesmo puzzle com que se debatiam Parmênides, Heráclito e os outros pré-socráticos que os seguiram e parece que a mesma crise surgiu mais uma vez na tradição continental do século XX. No episódio sobre fenomenologia vimos essa mesma desjunção entre Heidegger e Rousseau e é algo que exploraremos com mais profundidade à medida que nos aprofundarmos em Heidegger e no pós-estruturalismo. Resumo e conclusão Para resumir, o estruturalismo foi um ramo da filosofia francesa ou continental que teve seu apogeu na década de 1960 com as obras de Lévi-Strauss, Lacan, Foucault e Barthes. O estruturalismo argumentou que existe uma estrutura abaixo da realidade superficial que explica a realidade com mais precisão do que o estudo empírico desta superfície. Os estruturalistas tomaram como inspiração e exemplares as obras de Marx, Freud e sobretudo Ferdinand de Saussure. Inspirado por esta abordagem, Lévi-Strauss procurou descobrir as estruturas subjacentes no seu campo da antropologia, quer fosse na mitologia, nas relações de parentesco ou nas práticas culinárias. Lacan procurou ir além da análise do inconsciente de Freud, enquanto Foucault, com suas epistemes, tentou usar a análise estrutural para compreender a história da punição, da loucura e do conhecimento. Em última análise, o estruturalismo, com a sua concepção rígida e atemporal da vida humana, foi superado, mas forneceu uma ponte entre a tradição existencialista que governou nas décadas de 1940 e 1950 e as chamadas tendências pós-estruturalistas e pós-modernas que surgiram nas décadas de 1970 e 1980. Exploraremos essas tendências pós-estruturalistas com maior profundidade em episódios futuros do canal. E como sempre, se você tiver alguma opinião ou feedback, eu adoraria ouvir de você nos comentários, caso contrário, nos vemos na próxima vez, obrigado por assistir.